A palavra, a questão de ordem do deputado Rogério Correia. Senhor presidente, eu pedi uma questão de ordem para tratar de um assunto de segurança pública aqui em Belo Horizonte e no Estado. Mas aproveito, doutor Wilson, para mais uma vez ficar clara a diferença dos pontos de vista. Sendo um governo do PT, mantendo-se o governo da Dilma, nós manteremos os médicos cubanos. E enquanto não tiver médicos suficientes no Brasil, virão outros médicos estrangeiros. Esse é o compromisso da Dilma. Já o governo apoiado pelo partido do doutor Wilson, não virão médicos cubanos. E, portanto, teremos menos médicos. É uma opção. Já sabemos disso. Inclusive, o senador Aécio também é contra médicos cubanos. Então, com o governo do PSDB, teremos menos médicos cubanos não entrarão. Com o governo do PT, continuarão entrando. É uma diferença que já está clara. Eu acho que, enquanto não há médicos suficientes, é necessário que o povo brasileiro seja atendido por médicos. E onde os cubanos estão, com raríssimas exceções, tem dado certo e o povo está aplaudindo os médicos cubanos. Se o governo do PSDB entrasse, espero que não entre, vai retirar os médicos cubanos. Então, essa é uma diferença que está aí muito clara. O doutor Wilson vive xingando os médicos cubanos e vai tirá-los daqui a pontapé se deixar. No nosso caso, serão tratados com carinho e permanecerão em Minas Gerais e no nosso país. Mas, senhor presidente, o assunto que eu trago aqui é outro. O nosso secretário, Romulo Ferraz, anunciou que em dez dias vai lançar um novo plano de segurança pública no Estado. E eu quero aqui apoiar e esperar, com muita ansiedade, que esse plano seja apresentado. Porque, de fato, os dados de segurança pública, eles estão alarmantes. É claro que o problema de segurança pública é um problema nacional. A segurança é algo que precisa ser melhorado no Brasil, no mundo. E há, dentro do sistema que nós enfrentamos mundialmente, que é o capitalismo, uma ausência muito grande de visão de renda, de concentração, que eleva o grau de violência em todo o mundo. É inerente ao sistema que vivemos no nosso mundo, na humanidade, que é o sistema capitalista. Agora, é preciso que a gente tenha condições de prevenir a violência de maneira mais eficaz. E os dados em Minas Gerais e em Belo Horizonte são preocupantes. E leva agora o secretário a dizer, mesmo em fim de governo, que anunciará em dez dias um novo plano. Ainda bem, é um reconhecimento de que a situação de segurança pública é em Minas Gerais alarmante. E é preciso que a Secretaria de Segurança e o governo do Estado tratem do assunto. E não apenas fiquem julgando a culpa no capitalismo mundial ou na presidenta Dilma, como é, ultimamente, o único esporte que o governo faz. Ele não governa. Ele delega responsabilidades. Não tenho nada com isso. Parece que o secretário Romo Ferraz, ao invés de delegar responsabilidade, parece que está anunciando um plano. E é bom que faça isso. Veja por quê, presidente. Em 2013, foram registrados 87.996 crimes violentos em Minas. É o maior registrado desde 2006. Aumento de 22,7% no número de crimes violentos. Homicídio consumado, sequestro, cárcere privado. E de 26,7% nos crimes contra patrimônio. Foi o maior aumento do Brasil. Subiu 22,7% em crimes violentos e 26,7% em crimes de patrimônio. O número de homicídios subiu em Minas, 6,7% e 7,38% em Belo Horizonte. Também foi o maior índice do Brasil. Além disso, em Minas Gerais, nós tivemos também mortalidade por arma de fogo. Aqui nas unidades federadas, Minas Gerais foi o maior do Sudeste, com aumento de 64,2%. Então, nós temos tido em Minas Gerais dados mais alarmantes do que o conjunto dos estados brasileiros. Dou mais um dado das companhias de seguro de carro. Minas Gerais, aliás, desculpe, Belo Horizonte, tem três vezes mais roubo de carro do que a média das capitais no Brasil. Então, os dados de criminalidade em Minas estão ultrapassando e muito a média nacional. Isso tem que nos preocupar e tem que fazer com que o governo do estado anuncie programas e soluções para isso. Não pode simplesmente jogar responsabilidade como não se governasse Minas há tanto tempo. Então, senhor presidente, eu solicito a vossa excelência que a gente possa pautar esse debate na Assembleia Legislativa com muita tranquilidade e torço para que anúncios sejam feitos que levem em consideração o aumento da criminalidade que nós estamos tendo aqui no estado de Minas Gerais. Então, eu congratulo com o secretário Romo Ferraz e fico na espera do anúncio que ele fará de um novo plano de segurança pública, que, aliás, não sou só eu que reclamo. Ontem eu estive no Buritis, o deputado João Leite esteve lá, o pessoal reclamando, aumento de violência. Ontem eu estive lá em São José da Lapa, na cidade administrativa, reclamando de aumento de roubo. Ontem no Santo Efigênio me ligaram pedindo uma audiência pública no bairro Castelo. Então, há um problema. Esse problema não pode ser imputado ao governo federal e ao governo do estado fingir que não governa Minas. Então, espero, doutor Romo, que de fato venha um plano e nós estamos aí dispostos a ajudar. Se for preciso, solicito do governo federal, Força Nacional de Segurança, Peça ajuda, mas não fique reclamando, esperando a hora passar e não tomar cuidado com os fatores emergenciais e os dados alarmantes que nós temos da segurança de Belo Horizonte e Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Obrigado, José Correia.